Conheça a loja do TecnoDia, link na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo e finalmente o Instagram lançou o seu aplicativo Layout para o Android. Em março ele chegou para o iOS e o que é esse aplicativo? Através dele você consegue fazer montagens, combinar várias fotos e criar uma única imagem personalizada, como vários aplicativos fazem atualmente. Mas parece que o Instagram está um pouco incomodado com esses aplicativos e ele quer dominar esse mercado com o aplicativo Layout, que por sinal parece ser muito bom. Como eu falei, em março foi lançado para o iOS e agora foi lançado também para Android. Então se você quer utilizar o aplicativo, só clicar aí no link da descrição e baixar o app. Lembrando que é necessário o Android 4.1 ou superior para poder rodar o Layout no seu Android. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Essa é a última semana da super promoção da loja do TecnoDia. São três produtos pelo preço de um e é um pacote ideal para quem quer começar um canal ou para quem já tem um canal e quer melhorar esse canal. Então corre lá na loja antes que essa promoção acabe. Essa é a última semana.